Olá pessoal, boa tarde, quero cumprimentar de forma muito especial o Fernando Guimarães, que coordena com muita maestria o Direito Já, e trazer os meus cumprimentos a todos que estão participando aqui através de forma muito especial dos ex-ministros, o meu colega ministro Serra, que aliás é uma referência no Brasil na área da saúde, e ao ministro Nelson Jobim, que para nós é uma referência no quesito democracia brasileira, que aliás estamos muito carentes nesse momento, pelo cenário que realmente nós estamos vivenciando. E quero cumprimentar a todos os médicos, cientistas, estudiosos, que trazem uma luz nesse momento de pandemia, nesse momento de negacionismo que nós estamos vivenciando, conduzido e capitaneado por uma extrema direita que deixa de lado o humanismo, que deixa de lado aquilo que é fundamental, que é a vida. E infelizmente não tem tido a responsabilidade devida no enfrentamento da pandemia. Ouvindo aí o prefeito de Araraquara, eu estava aqui pensando, imaginem só, se tivéssemos um presidente da república que adotasse as mesmas iniciativas com esse nível de responsabilidade. Não há dúvida que não teríamos hoje os mais de 460 mil brasileiros que vieram a óbito nesse período de fato de pandemia. E queria cumprimentar, porque eu acho que esse webinário, na própria temática que nos traz, já demonstra a sua responsabilidade com esse momento que nós estamos vivenciando. Qual a responsabilidade que nós, enquanto integrantes de um poder, e um poder das suas mais diferentes atuações, pode realmente ajudar e a contribuir para termos de fato mitigar, na verdade, os efeitos da pandemia no Brasil. E falando do ponto de vista aqui do Senado, que é onde eu integro, o Senado Federal tem contribuído, do meu entendimento, de uma forma importante, naturalmente, considerando as dificuldades no meio do caminho, mas eu acredito que o nível de contribuição tem sido importante, desde o processo legislativo, quando nós tivemos, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, mais especificamente, a aprovação de programas importantes para o enfrentamento da pandemia, como o PRONAMP, que estabeleceu percentuais baixos para o pequeno empreendedor, profissionais liberais, passando, por exemplo, para a ajuda emergencial. É muito bom a gente lembrar que o desejo do governo federal sempre foi a ajuda de R$ 200. Tivemos, no ano passado, R$ 600, um trabalho muito forte, hercúleo, capitaneado pelo Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, da mesma forma como este ano também, o valor, que é muito baixo, ainda era mais baixo aquilo que foi apresentado pelo Poder Executivo. E aí nós vamos passando em várias outras áreas que o Congresso Nacional teve importância, como, por exemplo, o orçamento de guerra, que deu uma grande contribuição para o governo federal, vem desnudar, vem expor, na verdade, toda uma situação que poderia ter sido feita pelo governo federal e que, infelizmente, não foi. E aí fica muito claro a negligência, a inoperância, a falta de atenção, infelizmente, a não valorização da ciência, a não valorização das organizações da ciência brasileira, das entidades, que têm um papel, e, aliás, é muito bom a gente lembrar que o Tribunal de Contas da União tem entendimento nesse sentido. Nenhuma política pública pode ser executada sem ser substanciada, sem ser ancorada pelas entidades científicas, exatamente para impedir desperdício e impedir erros. E a gente percebe hoje, claramente, na atuação que nós estamos tendo na Comissão Parlamentar de Inquérito, é que, infelizmente, esse entendimento do TCU não está sendo considerado pelo governo federal. Daí nós olharmos, dia após dia, infelizmente, os números que são preocupantes, tanto do ponto de vista das mortes em si, quanto também da proliferação, da contaminação do vírus e de ações que o governo poderia ter feito e que não fez, como, por exemplo, a busca da vacina, sentar, conversar, dialogar e chegar ao elemento fundamental que todos nós, na verdade, precisamos, que é a questão da vacina. Eu vejo também que o Congresso Nacional, o Senado Federal, especificamente aqui, a minha casa, onde eu integro, que é o Senado Federal, precisa estar muito atento, por exemplo, a esses elementos. Quando a gente vê, por exemplo, hoje, um ministro, um embaixador de relações exteriores negacionista, é muito bom a gente lembrar que ele passou por aqui. Então, aqui nós precisamos saber quem é que nós estamos aprovando, quem é que nós estamos homologando, se são pessoas que têm realmente comprometimento com a ciência, se tem pessoas que têm comprometimento com todos os organismos internacionais. E quero finalizar que o meu tempo realmente já acabou. Lá atrás, por exemplo, na peste bubônica, nós tivemos, depois disso, a Fiocruz, nós tivemos o Butantan. O que é que hoje nós vamos ter ao final desta pandemia? O que é que a CPI vai contribuir, de fato, para o Brasil? Os indiciamentos são importantes. Mas, para além disso, qual a grande contribuição, qual o mecanismo? Precisamos fortalecer, por exemplo, a Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa. Para, de fato, apresentarmos um resultado palpável, um resultado concreto para a sociedade brasileira. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e a todas. E, mais uma vez, parabéns por essa grande iniciativa. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e a todas. Obrigado.